Bom dia pessoal, em pleno domingão, nós estamos como? Levando a variante H6 lá no Cobrinha, fazer o fechamento do radiador lá da frente Fazer o fechamento personalizado, fazer uma indução de ar nas laterais ali por dentro Pra pegar mais, um pouco mais gelado nos filtros de ar A escala aqui voltou pra nós fazer umas atualizações A embreagem é de cerâmica, a gente tirou Colocamos a embreagem Cleveler, lá da Ceramic Power O que mais? Entramos o trampo no câmbio dela, mudamos o termo de arrefecimento Mudamos todo o mapa de injeção desse carro inteiro, inteiro, inteiro Montagem de painel, carga dos amorcedores traseiros O pessoal da Xtreme lá tá mudando pra gente lá O score over pra ficar com uma carga um pouquinho mais rígida Porque ele balança um pouco quando passa em cabeceira de ponte Ela balança um pouquinho Mas fora isso, é isso aí galera Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês que estão acompanhando esse carro aqui Esse carro espetacular Pra acompanhar Tudo que a gente tá fazendo nela, as mudanças Nela, tudo Daqui a pouco a gente vai pro dinamômetro de novo A embreagem dela, a gente só não foi pro dinamômetro ainda A embreagem Cleveler demora um pouco pra sentar Porque senão ela patina e vai acabar estragando O Peterson falou que precisa andar um pouquinho pra ela Na verdade bastante pra ela sentar Olha que montou, ela patinou na hora Mas já ficou legal, já tá grudando bem Deu umas retomadas na estrada hoje Ela tá quase não patina mais Então eu acredito que quem andar mais um pouquinho Já vai ficar zerada A parte da embreagem dela É isso aí galera Vou levar o carro lá no cobrinho agora E eu vou mostrar depois Quando for buscar o carro aqui Como que ficou o trampo O fechamento da dianteira E vocês vão acompanhando aí Escreve o nosso canal aí Acompanha a evolução desse projeto diferenciado aí Tá bom? Pessoal, lembrando galera Compartilha esse vídeo aqui Se inscreve lá no meu canal Que eu tô querendo comprar um Porsche pra mim no final do ano Se vocês não me ajudarem lá A bombar o meu canal do YouTube Eu não vou conseguir, tá? Porque o que tem lá dá pra comprar uma roda Uma roda e um pneu dá pra comprar já Mas isso não ajuda de vocês aí Pra dar um up lá no canal Beleza? E fazer uns conteúdos novos e tal Que isso aí vai animando a gente Tá? Ah, lembrando galera Olha que carro legal, ó Tô a 1.500 giros 60 por hora na subida Você pisa, ó O carro vai levantando pra você 80 Ó, 90 Senha 2.500 giros 100 por hora Tá, que é um espetáculo Galera, vamos lá então Um abraço Ótimo domingo a todos E vamos que vamos Valeu Até mais Até mais Até mais